Sim, a paragem não... Quando a gente está, como eu tinha dito antes, estamos num momento positivo, nunca gostámos que hajam essas paragens, a não ser para recuperar os jogadores que tínhamos lesionados ou em falta. Depois, na relação ao jogo, nós encaramos o jogo tal como encaramos todos os outros, com respeito pelo adversário, tentar sempre perceber quais são os pontos fortes e menos fortes do adversário para poder também em algum momento aproveitar. Sabendo que jogámos em nossa casa, perante os nossos adeptos, que têm sido fantásticos ao longo desta caminhada, têm sido muito importantes também nesta nossa caminhada, por isso não tenho dúvidas que serão amanhã também muito importantes nesse sentido. Contra uma grande equipa, uma equipa grande, para mim, como eu já disse várias vezes, são os jogos mais fáceis naquilo que é lidar com os jogadores, naquilo que é discurso. Vão estar motivados por eles próprios. Agora, o adversário também tem que estar ciente que vai encontrar uma equipa motivada, que tem sido, de alguma forma, consistente ao longo do campeonato, que é ambiciosa, corajosa, que não se cansa de ganhar. Pelo menos é isso que temos demonstrado e é isso que queremos, principalmente, ter capacidade para continuar a mostrar. Por isso, acima de tudo, vão encontrar uma equipa competitiva e corajosa amanhã, com toda a certeza, e muito ambiciosa a lutar pelos três pontos. Isso é certo, independentemente de tudo que possa acontecer, perante os nossos, como eu disse, queremos vencer com todo o respeito pelo adversário, por toda a grandeza do adversário, mas acredito também, de alguma forma, nos respeite a nós. Isso não me compete muito dar opinião. Eu olho para aquilo que é o Benfica, enquanto equipa, enquanto qualidade coletiva e individual, perante aquilo que eu vou encontrar amanhã. Mais do que os resultados do Benfica, é líder, por si próprio, por si só, já tem que estar motivados e perceber que vamos jogar contra uma grande equipa. Agora, mais do que o momento, ou mais do que os resultados do seu passado, que vem para trás, é olhar muito para aquilo que tem acontecido, principalmente, nos últimos momentos, de que forma é que estão, de forma coletiva e individual, também, principalmente, ao longo destes jogos, e dentro daquilo que nós somos, não vamos fugir daquilo que temos sido, daquilo que é a nossa imagem e as nossas características, não vamos fugir daquilo que tem sido morarense, perceber de que forma é que, conseguiremos, em alguns momentos, nos superiorizar ao Benfica e, noutros, conseguir anular, principalmente, a qualidade individual que está do outro lado.